Bom dia, turminha lida, tudo bem com vocês? Com a profita tudo bem. Bom, hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, já estamos caminhando para o fim do mês, mais de um mês que está indo embora, né? O tempo está passando muito rápido, não é mesmo? Bom, então hoje é aula de artes, já corram a buscar a pochila de vocês e nós vamos fazer uma aula super legal. Lá na página 47 da pochila de vocês, diz assim, faça uma colagem com retalhos de tecido da cor verde. Então, quem tiver em casa tecido da cor verde que não tiver problema recortar, recorta e vai colar aqui, vocês vão formar um desenho que vocês quiserem, certo? Quem não tiver retalho, pode colar diferentes papéis, por exemplo, papel colorido, crepom, cartolina, papel cartão, certo? Combinado? Bom, então agora nós vamos para a segunda atividade da nossa aula, que é logo lá na página seguinte, na página 48. vocês sabiam que os alimentos folhosos têm cores e sabores diferentes? Experimente alguns, procurem imagens desses alimentos e colhe aqui. Bom, então, primeiramente, o que que é um alimento folhoso, crianças? Quem sabe aí? Isso mesmo é alface, agrião, espinho, pinafre, pinafre, o que mais? Tem muitos outros alimentos, eu trouxe alguns da cor verde aqui, vou colar no quadro para dar esse exemplo para vocês. Algumas imagens no quadro de exemplo para vocês, quero saber quem vai adivinhar o que é esse aqui, primeiro. Isso mesmo, João, é o alface, então vamos escrever lá. Alface Me contem uma coisa, quem come alface aí na hora do almoço, na hora da janta, quem gosta de salada? Eu adoro, mostra lá, tem como salada, para ela ficar bem fortinha, né? E esse aqui, quem sabe qual que é esse aqui? Espinafre, espinafre. Muito bem, Vitória. Vamos escrever aqui. Espinafre. E esse aqui, qual que é? Quem sabe? Muito bem, Gui, é o repolho. Quem gosta de repolho aí? Eu adoro também. E por último e não menos importante, esse aqui, quem sabe o que é esse aqui? Muito bem, Sofia, esse é rúcula. Quem come rúcula? Bom, então aqui tem alguns alimentos que são folhosos, certo? E aí, na casa de vocês, lá na página 48, vocês vão pesquisar em revistas, jornais, alguns alimentos folhosos, vão recortar bem bonito com o auxílio de um adulto e vão colar lá na cochila de vocês. Certo, turminha? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês amanhã. Um beijo cheio de carinho. Até!